Ricardo está insatisfeito com o comportamento de Black dentro da casa, velho. A resenha é, o Black ele é muito chorão, por assim dizer. Paga muito de vítima e aí quer, né, vender essa imagem. Por exemplo, o que o Ricardo fez foi, eu vou jogar e na opção do jogo eu posso te dar o monstro. E eu te dei o monstro. Mas isso pro César colou muito mal. Se liga nessa resenha. A primeira coisa era que se arrumente, era pra eu ficar feliz. Ele falou que a primeira coisa, dois motivos, que ele falou que iria saber se o Brasil ia dar a resposta pra ele. Se um dos motivos era, porque eu ia ficar feliz, feliz em saber que era aniversário dele, que ele não ia poder fazer o bolo dele pra comemorar com os amigos dele. Acho que aí o César viajou mesmo. Beleza, um. O segundo argumento que eu pensei... Cara, isso aí o César viajou muito, mas muito. Nossa, viajou na batatinha. Nada a ver, o negócio é jogo, velho. Se está pronto pro play, está pronto pro play, cara. Se não está, não está. A minha resenha é, cara. Deixa o alface, que o alface entrega muito mais pro jogo. A gente quer entretenimento ou a gente quer figurinha bonita? Porque se for pra deixar o Fredinho... Ah, vou deixar o Fredinho. Por quê? Porque ele é o ex da Boca Rosa e é famosinho? Cara, tira o Fredinho. Ele não está movimentando em nada o jogo. Sejamos realistas. Quantas vezes eu fiz vídeo do Fredinho aqui, velho? Se passa, eu fiz 20 vídeos do Fredinho. É muito, meu irmão. O cara nunca se indispôs no jogo, cara. Nunca se indispôs. Acho que o Ricardo e o Chris tem muito mais a oferecer. E saímos desse patamar, né? De que, ah, número de seguidor importa. Isso importava nas duas primeiras semanas. Mas partindo pra cá, meu amigo, o que fez no jogo já revelou quem você é. E o Fredinho mostra que não está afim de se dispor. Enfim, estou vendo que o pessoal aqui está comentando. 14 mil votos. 14 mil votos. Disse a Tainá B. Tainá, beijão, muito obrigado por votar. A gente, vamos votando lá na enquete. Que no último vídeo que eu fiz tinha 12 mil votos. Agora a gente tem 14 mil. Então, continue votando. Volto já já com mais vídeos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tamo junto e é nóis.